Música Teus oferecemos hoje, creio, com todo meu coração, este meu culto sincero, Se fosse da Mãe de Deus, tão vivo e tão puro amante, poderei fazer com que eu seja, Tão difícil, amor constante, meu ensino em português, oferecemos hoje, creio, Com todo meu coração, este meu culto sincero, é sua voz que me aparez, Na vida e na morte também, até que nos conduzais, a Santa Jerusalém, Meu ensino em português, oferecemos hoje, creio, com todo meu coração, Este meu culto sincero, é sua voz que me aparez,